Música Canta Bonito é uma canção que eu fiz pra minha irmã, Miriam E é basicamente isso, uma música que eu fiz, um samba que eu gosto muito, que eu fiz pra minha irmã Que canta lindo, e que é mãe da Luísa Maita e da Tereza, que estão cantando comigo hoje E esse samba eu fiz pra ela Música Canta Bonito e deixe que sua voz voe no ar Canta Bonito e saiba que essa canção vai me levar ao bom lugar Canta Bonito e saiba que essa canção vai me levar ao bom lugar Talvez eu vá até o sol brincar de luz no verde azul Na cor dos olhos da tua filha Te ver cantando a canção da vida Canta Bonito e saiba que essa canção vai me levar ao bom lugar Canta Bonito e saiba que essa canção vai me levar ao bom lugar Canta Bonito e saiba que essa canção vai me levar ao bom lugar Canta Bonito e saiba que essa canção vai me levar ao bom lugar Canta Bonito e saiba que essa canção vai me levar ao bom lugar Canta Bonito e saiba que essa canção vai me levar ao bom lugar Canta Bonito e saiba que essa canção vai me levar ao bom lugar Canta Bonito e saiba que essa canção vai me levar ao bom lugar Canta bonito E deixe que sua voz ouve no ar Canta bonito E saiba que essa canção Vai me lembrar Algum lugar Canta Bonito Canta Bonito Canta Bonito Canta Bonito Canta Bonito Canta Bonito 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 Canta Bonito A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL